essa era? de bravo da lo rebelo rápido eu acho que esse time aqui ta meio apelão ta ligado? da lo Jalim Rabe Jalim Rabe inicio da rodada o rota o rota tava o ponto de dizer já que a gente perdeu mano não entendi tu sabe que VTI Gaming ele buga até a mãe né é o outro ai também olha lá olha lá não erra tiro não mano acertou o inimigo é atingido o pneu ta ai o outro ta lá ah mano como é que eu errei esse tiro velho a equipe alpha venceu to desesperando ah eu tava desesperado era eu não sabia como que eu ia me esconder dela ali agachei e ainda deu a2 mano a2 mano ah o inimigo é que eu ia é que eu ia o inimigo é que eu ia a2 mano a2 mano a2 mano a2 mano tinha um monte de nick de cara morto na frente não deu pra te ver mano o cara falou que esses que esses caracteres no nome vai dar ban a partir de hoje porque até ontem não tinha esse negócio lá na parada do jogo e agora tem a2 mano a2 mano a2 mano a2 mano eles estavam falando isso aqui no chat pô que até ontem não tinha a1 a2 oi buga também Eu vi, eu vi o passo na esquerda, a portinha. A equipe bravo venceu! Início da rodada! O cara tá no pulo, mano. Tá então? Ah, acertado, acertado. Tem 60 que tá red? Tem. Abre o seu lucro. Tem tempo que eu tiro de TPG, pô. Tá com quanto de vida, né? Uns 10. É, botancou, pô. Com certeza. Ou o B, aliás. Foi A, tá louco. Não, tá na B ali a caixa. Sai ponteiro, gente. O cara tá com um de HP. Eu avancei elétrica, subi na máquina, caiu uma negra na cabeça. Nada. Peguei minha padrão, velho, pra apogar, ó. Tá carnal, acho que nem para aqui. Inimigo atingido! Inimigo atingido! Tem dois lá. Dois aí, mano. Mais um. Mais dois. Ah, mais dois, não tinha como. Eu sabia que ele ia dar a volta. Eu sabia que um ia dar a volta. Olha o frango azul todo perdido, mano. A bomba foi plantada. Ficou muito velho, carilhado. Tô roxando o buraco com força, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, ele é muito perdido, cara. A equipe Alpha venceu. Perdido, perdido. Ele só olha pra frente. Ele vai reto, ele não tem fogo. Início da rodada. KINFILLE KINFILLE GRASAAA Inimigo atingido! Pega a pena que o Lobo mirou no meio do cara e não pegou o tiro. Com certeza. Eu faço a mesma coisa quando eu não. Nao! Obrigado O cara hackitou mano O hackitou foi de vocês Ah mano na moral velho Nossa só via a fermada e vindo pro 1 pra cima A bomba foi plantada Eu também needi alguém A equipe alpha venceu Peguei telou costa pra mim Inicio da rodada Ah foi do meu time que quitou Foi Eu prefiro assim do que do outro Primeiro kill Ah não pegou respawn Ele ainda tem um tempão de fault Parado Eu também cerrar o pulo ali no buraco já era É O cara mandou você quitar meu O cara mandou o que? O cara gazon mandou tu quitar Ele falou pra mim sair do jogo É isso Ah mano meu deus do céu Como é que ele falou Mas não que ta ai Oxi A bomba foi plantada Que coisa muito ruim mano Não me viram Eu tenho certeza Eu fiquei mirado em cima do Daquele duco Esse cano ai você não vê Sai, sai, sai Você veio na faca, não entendi não Mano é muito broxante quando cai uma granada verde na cabeça você morre O frango azul ta no respalmo Ah mano eu não acerto o tiro no neve, o ne é furado pra mim mano O ne é furado pra mim velho O ne é furado pra mim velho Ai, nossa Ai, o cara volta aqui Foi, foi Eu tento trolar você ali e ir pra um lado e pro outro Mano não é possível Mano é furado pra mim velho Eu não acerto ele Tem mais um Tem mais um lobo Tem mais um lobo Nossa Mata ele sangue Mata ele sangue Mata ele sangue Ele tá rede A bomba foi plantada O lobo também tá rede Eu não tenho macro É difícil velho O lobo matou o cara de pau O cara falou, olha esse cara mano, tá tirando foto do mapa Ou seja Ou seja, tá parada as ideias Essa é nova mano Tomava valor ver esses bugadores chorando velho Olha coisa linda ver bugadores chorando mano Essa foi O que? Alô Não Foi o Ducati que falou Os caras tudo em buga mano Esses caras VTI game normal Tudo em buga velho Olha o valor O carro tá rede Pô Vai acabar meu HP visando aqui uma semana Eu tô fudido Mas graças a Deus velho E tem rapelão mano Ó bom mano Paralho mano Esse frangazo não vai matar ninguém não velho Matou um Matou um Bota a cara ai né velho Meu Deus Toma Bota a cara Bota a cara de single Eu caí Eu vi Joga de terno Puxi Lá ele tá mandou joga de terno Ué Foi muito bom o jeito que o cara falou Olha esse cara tá tirando foto do Mair Ai passou do Mair Ai passou do Mair Mas já tá buraco ali Ele passou muito rápido Ele passou muito rápido Ele passou muito rápido Ele vai matar 20 Ah não o frangazo vai morrer A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Ah O cara morreu e falou kk Olha Legendas por TIAGO ANDERSON